Vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral. Na semana passada, nós mostramos a história do Chico, um cachorro que foi abandonado pelo tutor depois de machucar gravemente a pata. Depois recebeu ajuda, né? E hoje ele vai passar pela cirurgia. Vamos colocar uma prótese ali na pata dele. E o Divino Rufino está aí com o Chico, né? Chico, o Chico está olhando aí para a câmera, né? Divino, já está tudo pronto aí para a cirurgia? Olô, Ares, tudo pronto e olha que carinha mais boa do Chico. Parece que ele está tranquilo, parece que ele está em paz. Em poucos minutos começa então a cirurgia. Eles vão fazer a amputação da patinha aqui assim, né, doutor? A amputação aqui para fazer, ó. Está elambendo aqui, ó. Tudo certo então, já fez todos os exames. A gente mostrou na semana passada que já tinha dois meses de preparação, com várias terapias. Está preparado, doutor, para começar a cirurgia? Doutor Fernando, hein, que é ortopedista. Tudo pronto, os exames foram finalizados. O Chico está 100% e a gente está ansioso para começar. A doutora Rafaela vai ajudar. Ela é neurocirurgiana, né? Como é que vai ser essa cirurgia? Explica para a gente, doutor. Bom, a cirurgia, ela vai fazer a amputação, né, dessa parte do membro que já não é mais funcional, né? E aí vai ser implantada a prótese juntamente com o osso, né, do animal. E daqui a um tempo, a intenção é que eles se fundam, né? E realmente se torne uma perna mecânica mesmo, né? Um cachorrinho biônico. E é a primeira cirurgia do tipo aqui em Goiás. Vale lembrar, né, doutor Fernando? Quanto tempo vai durar essa cirurgia? Acredito que entre uma hora, uma hora e meia, a gente finaliza, né? É a primeira cirurgia no estado de Goiás. É uma cirurgia inédita aqui. E vai dar tudo certo. A gente está confiante e daqui duas horas o Chico está andando. Para o pessoal de casa ficar despreocupado, o Chico não vai ver nada, né? Ele vai ser anestesiado. Quando ele acordar, já vai estar com a patinha nova. O Chico vai ficar sob anestesia inalatória, com ventilação mecânica, assistido pela nossa anestesista em tempo integral durante o procedimento. E não vai sentir nada, não vai lembrar de nada. Ele só vai acordar biônico. O pessoal de casa preocupado também, doutor. A gente sabe que cachorro é custoso. Lá de casa comeu o celular da minha mãe. Tem perigo dele morder a sapatinha biônica? Não existem relatos, tá? Dos poucos casos que foram feitos pelo mundo, não existem relatos de um animal querer roer a prótese, a órtese, no caso. Porque ele se sente tão confortável em poder apoiar que faz parte da vida dele, né? Então ele não vai querer prejudicar isso. Doutora Mônica, vamos mostrar o final feliz dessa história, né? A senhora resgatou o cachorrinho na rua. A dona Joana resgatou o Chico na rua. Muita gente ajudou a cavar aqui online para fazer o exame, né? A tomografia. Vocês se juntaram para doar a internação, doar a cirurgia, a prótese. E a expectativa, então, é das melhores. Sim, com certeza. Nós estamos ansiosos para ver o Chico correndo. Em breve, ele já vai estar correndo com a gente aqui. Ô, Loares, ele tem uma carinha boa demais. Olha para você ver. Você conversa com ele, ó. E ele fica todo feliz. Ele é feliz. É um ano e quatro meses ele tem, né? Um ano e um ano e meio. Ele é um jovem, né? Tem muita energia ainda e tem muita vida pela frente. Com muita qualidade, se Deus quiser. Olha, eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia, né? Para pets, mas olha só, Loares, a quantidade de instrumentos que tem aqui. Alta tecnologia. Explica para a gente o que é isso aqui, hein, doutor? Vamos lá. Aqui são as furadeiras ortopédicas. Essa azul e essa aqui são as serras oscilatórias ortopédicas específicas, né? Essa linear, essa aqui é perpendicular. Aqui estão os afastadores, lixas para a gente poder nivelar o osso com maior delicadeza, régua para mensurar o diâmetro de cada parafuso, as pinças espanholas que são as garras de apreensão óssea, martelo, ali aquele instrumental que chama Jacob, que ele vai fazer a prótese entrar rosqueada manualmente e os demais são instrumentais básicos de cirurgia mesmo. É instrumento demais e a gente vai acompanhar essa cirurgia, Oloares, torcendo bastante para dar tudo certo e depois, é claro, que a gente vai mostrar como é que ficou a patinha do Chico. Parabéns aí, né, pela dedicação a esse cachorrinho. Dá até impressão, né, a gente não tem como afirmar isso, os especialistas dizem que sim, mas o bicho parece que está entendendo tudo o que está acontecendo aí na vida dele, né? Que bacana isso. Obrigado, viu, Pedro Divino? A gente continua acompanhando aí a cirurgia do Chico.